O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos conceda a graça em vivenciando este caminho missionário deste mês de outubro, mês das missões. A graça de crescermos na consciência bonita da nossa própria missão. Você e eu somos todos operários nesta vinha do Senhor. E há um modo de viver a nossa missionariedade de maneira fecunda. É quando nós somos solidários uns com os outros. Por isso, a solidariedade cristã inclui a compreensão do sentido que o próximo é ser humano, com seus direitos fundamentais e igualdade. Sobretudo, compreender que cada pessoa que está diante de mim é imagem e semelhança de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo e destinatário da morada do Espírito Santo. É meu irmão, é minha irmã. A missionariedade nossa como igreja é fecundada na medida em que me torna o capaz, sem preconceito, sem discriminação, sem atitudes que de fato ofendam ou não prestem reverência à dignidade de cada pessoa. Eu olho, este é meu irmão, é minha irmã. Como olho para você e digo, você é meu irmão, você é minha irmã. Que essa palavra santa de Deus nos capacite para que, nesta força da experiência da fraternidade, nós possamos empurrar com mais velocidade e rapidez o nosso mundo na direção da solidariedade, que é o grande remédio que cura muitos dos nossos males e pelo menos nos coloca na direção daquilo que precisamos. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabeiros de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Amado irmão, amada irmã, Jesus enche de ânimo os seus discípulos por uma compreensão fundamental do dom da vida. A vida é dom, dom de Deus. Dele viemos, para ele estamos voltando. Viver a vida como dom é compreender este mistério. Não simplesmente viver a vida como dom significa viver a vida em confortos, em zonas de conforto, ou simplesmente garantindo para si aquilo que é o melhor. E muitas vezes gerando a indiferença para com o sofrimento dos outros. Isto é hipocrisia. E é por isso que o Senhor diz aos discípulos, Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é, portanto, um viver que não inclui a solidariedade. Um modo de garantir a própria vida que vira as costas para aqueles que precisam e sofrem mais. O Senhor nos convida a superar todo tipo de hipocrisia. Ainda quando não pudermos fazer tudo aquilo que o outro precisa. E de verdade ninguém de nós consegue, mas ao menos viver a generosidade na sinceridade da partilha. Particularmente sendo transparentes. Por isso o Senhor nos ensina o que para nós é um remédio importante na nossa convivência familiar, na nossa convivência de amizade, na construção de uma sociedade que seja justa e solidária. Aprendermos que não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Que não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Quando o Senhor diz isso, o Senhor está exatamente nos dizendo que para nós a nossa vida, mesmo nas nossas fragilidades, mesmo naquilo que nos limita, é importante sermos sinceros e transparentes. Porque tudo o que for dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver sido pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Quando nós escutamos esse dito do Senhor, e lançamos o nosso olhar sobre a nossa sociedade, e particularmente sobre o problema gravíssimo da corrupção, em tamanhos diferentes, em intensidades diferentes, esse dito do Senhor nos mostra, vale a pena agir sempre com sinceridade e na verdade. Nunca burlar, nunca enganar, nunca trapacear, nunca passar para trás, fazer aquilo que de fato convém. Porque cedo ou tarde, o que é feito na escuridão, estará à luz do dia. Só agindo assim é que nós poderemos experimentar o que o Senhor nos recomenda. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Nós temos que temer aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-nos no inferno, ou de nos resgatar, Deus. Se o nosso temor a Deus é profundo, meu irmão, minha irmã, a nossa vida se assentará na verdade. E a nossa vida será construída e conduzida na transparência, de tudo o que a gente diz. Nenhum tipo de mentira, nem por nenhuma razão, mas sempre na verdade. Esse temor de Deus nos faz cidadãos mais assentados na verdade e na liberdade. Vale a pena, porque uma consciência construída assim e assim cultivada preside uma vida que se torna de verdade, dom, sem hipocrisias, na transparência e no amor. Vamos pedir essa graça, porque é assim que nós nos tornamos mais missionários e fecundamos com o nosso testemunho o caminho missionário de nossa igreja. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na terra tu és esplendor.